Bora pra análise sem spoilers do filme Dungeons & Dragons Honra entre Rebeldes. E esse aqui é um filme de aventura e fantasia que é baseado ali no RPG de mesa Dungeons & Dragons. Bom, e a galera que curte RPG já sabe que toda boa aventura de RPG tem que começar com um grupo legal. E aqui a gente tem uma party com um bardo, uma bárbara ali, um feiticeiro, uma druideza e um paladino. E é justamente essa exploração dessas classes, assim, a parte que eu mais gostei aqui desse filme realmente é igual ao RPG. Bom, e aí como é que a história começa, né? A gente tem aqui um pouco da história pessoal do bardo, quais as motivações, um pouco do background dele e como ele vai conhecer os companheiros dele ao longo da jornada. E aí o legal é que toda essa bardo, ela compra ali a ideia de resgatar uma relíquia perdida e todos tomam pra si, assim, essa ideia de vamos pra aventura e a aventura também é minha. E uma coisa que é muito legal aqui, né? A gente vê um pouco da história pessoal de cada um desses personagens, mas a gente tem a sensação que eles estão imbuídos daquela missão, eles fazem realmente parte de uma aventura muito maior, eles compram aquela ideia e a gente embarca junto nessa aventura. E o desenho Cavera do Dragão, que a gente ama, ele também é baseado ali no RPG de mesa Dungeons & Dragons, mas, assim, os personagens do desenho e os personagens do filme são diferentes, são histórias diferentes de personagens diferentes, mas todos eles, tanto os do filme quanto os do desenho, passam aqui no mesmo universo. Inclusive isso é uma dúvida que muita gente tinha, se a gente veria em algum momento aqui uma história que a gente vê lá no desenho do Cavera do Dragão, ou se teria referências. E realmente, como a Gabi falou, é tudo do mesmo universo, mas não é a mesma história. Mas a galera aqui do desenho Cavera do Dragão aparece em algum momento, né? Isso não é spoiler, porque nos trailers de divulgação e num spot de TV já aparecia isso, mas, claro, eu não vou falar mais além disso daqui pra não dar spoilers pra vocês. E o que eu achei muito legal aqui desse filme é que ele já começa na ação, não tem, assim, um corte do mundo real pro mundo de fantasia, ele já começa na ação, já começa, assim, com a história sendo contada, e isso me surpreendeu bastante. Eu esperava que ia ter, sei lá, um portal, alguma coisa pro mundo mágico, e não, realmente ele já começa com tudo e ele mantém esse ritmo. Eu acho que o filme fica muito mais imersivo aqui, a gente realmente tem uma aventura completa aqui nos Forgotten Realms, né? E uma parada que eu tinha muito dúvida quando eu vi as primeiras divulgações aqui do filme é a pegada de humor aqui, né? Eu fiquei muito achando que o filme poderia ser galhofa demais, aquele estilo de piadinha o tempo inteiro que não funciona tanto, e eu tava enganado, o filme funciona muito bem, os tons aqui usados pras piadas eu acho que funcionam muito bem, já me pegou de cara aqui esse filme. E o timing aqui das piadas, sinceramente, eu adorei, eu achei que, assim, realmente o timing é certeiro, as piadas funcionam e, assim, tornam o filme bem divertido. É porque os personagens, eles têm características próprias, né? Eu não achei que o desenvolvimento deles foi genérico de maneira nenhuma, as histórias deles são interessantes e eu acho gostoso de acompanhar. O Bardo mesmo é muito legal de acompanhar aqui, e, assim, a gente vê Volta e Meli cantarolando os acontecimentos, e também tem outros momentos que ele assume quase umas características ali de ladino, realmente, assim, os personagens estão muito bem feitinhos. É um personagem extremamente carismático, né? E quando ele assume esse lado um pouco mais de ladino aqui, a gente vê ele sempre de olho num loot aqui, meio buscando algum tesouro, aquela ganância que é característica do personagem, e eu acho que esse personagem aqui especificamente funcionou muito bem. E a Bárbara é aquela força da natureza que destrói tudo por onde passa, eu sou suspeita porque eu sempre vou de Bárbara aqui em qualquer RPG, então, assim, eu achei extremamente bem feitinho também. É, eu tava até um pouco com o pé atrás aqui com essa personagem, a gente vai falar mais pra frente aqui de atuações. Eu tava com o pé atrás aqui do elenco, especificamente aqui da Bárbara, né? Mas a personagem é muito maneira, é aquela personagem também muito carismática, e quando a situação vai descambar pra porrada, a gente sabe que é uma personagem aqui que o grupo vai confiar. E a droideza já traz aquele ar, assim, super criativo também pra narrativa, já que ela tem essa função de se transformar em animais, daqui a pouco ela é um animal super violento, daqui a pouco ela é um animal mais rapidinho, então isso também acaba trazendo mais surpresas, assim, pra onde que a narrativa tá caminhando. É, muito maneira que essa personagem eu adorei aqui, algumas cenas com ela são realmente muito legais, né? E ela é aquela personagem que tem um conhecimento maior de mundo, é uma personagem que tem um foco melhor aqui em resolução de problemas, eu achei muito legal também. E o Paladino é aquele cavaleiro de honra e dever, que traz aquela sensação, assim, de vamos agir corretamente, assim, que eu acho que a Pardy precisa também desse aspecto pra funcionar bem. É muito legal o respeito que a Pardy tem por esse personagem, né? E a gente tem aqui o feiticeiro também do grupo, já digo pra vocês, feiticeiro sempre é a melhor classe de RPG, eu adoro jogar sempre feiticeiro, e o arco que tem aqui o personagem, o feiticeiro aqui no filme, é um arco muito maneiro, porque a gente vê uma evolução grande do personagem, e isso o filme trabalhou muito bem. E os vilões estão à altura aqui dessa aventura, eles são interessantes, eles movem aqui o filme, então realmente, assim, eu adorei os vilões aqui. Se tem um ponto negativo pra gente falar aqui do filme, é que eu acredito, né? Que não é tão fã de RPG, se a gente tirar essa camada de RPG, as referências todas do universo de RPG, talvez o filme, ele tenha uma história um pouquinho mais genérica, e uma história que a gente sabe mais ou menos pra onde que ela tá indo, o roteiro, ele é um pouco mais previsível, né? Mas é um filme que se preocupa mais em desenvolver os personagens, a gente acompanha mais a jornada desses personagens do que só aquela aventura principal, né? E as várias referências aqui que a gente tem do universo nerd e do universo de RPG também. E antes de continuar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscrevam em todas as redes sociais, a gente tem conteúdo diário aqui no Instagram. Então, assim, se inscrevam lá que tá muito legal. A gente tem muito conteúdo no TikTok também, os links estão todos aqui na descrição do vídeo. Bom, e lembrem também de dar um like aqui nesse vídeo e quero convidar vocês também pra serem membros apoiadores aqui do Good Dog Nerd e com isso vocês têm acesso a benefícios exclusivos aqui no canal. Bom, e o filme, ele é dirigido aqui pelo John Daly e pelo Jonathan Goldstein, que eles fizeram aqui um filme extremamente nerd, repleto de referências, e nisso eu acho que eles fizeram um trabalho muito bom. Os efeitos de CGI eu acho que estão inconsistentes, tem cenas, assim, que estão super bonitas, que o efeito tá mais natural, agora tem outras cenas de animação ali que realmente tá mais feio e mais artificial. Mas, no geral, a ambientação tá muito legal, né? A gente se sente em vários momentos ali, como se estivesse caminhando ali pelas ruas de Neverwinter, tem várias referências aqui a Baldur's Gate, e em vários momentos da aventura a gente realmente se sente parte ali daquele universo dos Forgotten Realms. E a gente se sente mesmo parte da aventura, assim, pelo menos a gente teve essa sensação muito forte, que é a sensação de quem joga RPG, que é realmente tu tá dentro daquela aventura ali, e realmente torna pra ti, assim, tudo que tá acontecendo, e a gente sente isso com o filme. Ó, e aí a gente precisa falar das atuações também, a gente tem um elenco aqui com vários atores aqui, bem conhecidos, né? A gente já tem o Chris Pine, que faz o protagonista, vamos chamar assim, né? Mas ele é o principal aqui da Pardy, que é o Bardo, e é um personagem extremamente carismático, aquele personagem com 20 pontos de carisma, e eu acho que ele acerta muito bem aqui no timing, aqui dos trejeitos que esse personagem tem que ter. O cara é meio malandro, a gente sente bastante aqui na atuação do Chris Pine. A Michelle Rodrigues aqui faz a Bárbara, que é a Holga. Eu, assim, ela como atriz, eu não acho, assim, ela é incrível, assim, mas aqui ela funcionou muito bem, porque ela precisava ser bruta, ser porradona, e eu acho que funcionou aqui perfeitamente. É, eu tava um pouco com o pé atrás aqui, com a Michelle Rodrigues nesse papel. Às vezes ela faz os personagens que são meio umas bombas aqui, mas eu gostei desse personagem dela, né? E aí a gente tem a Sofia Lillis, né, que faz a druidez ali, e ela traz uma delicadeza e, ao mesmo tempo, uma versatilidade pra essa personagem, que eu acho que também funcionaram muito bem. É, até porque ela se transforma, assim, desde um urso raivoso, como eu comentei antes, até, sei lá, um alce todo atrapalhado, saltitante. Bom, e aí a gente tem o Regé Jean Page, que faz o paladino ali, é um personagem extremamente imponente, a gente sente muito na postura corporal aqui desse ator, ele realmente traz esse ar. Todo mundo respeita aquele personagem, a gente realmente fica querendo saber o que ele vai fazer pra resolver algumas situações, e é outro personagem que funciona muito bem também. É bem isso, ele tem uma postura ereta, tem um jeito de falar imponente, então funciona demais. Ó, e aí a gente tem o Justin Smith, que faz o feiticeiro aqui, que é um personagem interessante aqui, ele adiciona algumas camadas de atrapalhação ali naquele personagem, e, ao mesmo tempo, ele é um pouco malandro também, né, mas é um personagem que a gente sente na atuação aqui, aquele olhar de insegurança, é um feiticeiro um pouco mais imaturo, e eu acho que o personagem também aqui, demanda um pouco do ator, e ele faz bem esse papel, né. O Hugh Grant aqui, ele tá bastante caricato aqui no papel de Ford, mas como a gente tá falando de uma fantasia, com bastante humor, acabou que funcionou esse personagem aqui. Eu acho que funciona muito também, porque esse personagem aqui, ele tem o estilo mais canastrão, e o Hugh Grant, ele já tem aquele olhar mais malandro, é outro personagem que demanda bastante carisma, então até nisso também funcionou bem, né. E aí a gente tem a Daisy Head, que faz a Sofina, e é uma personagem que, ela também é um pouco caricata, mas eu acho que ela funciona com aquele olhar meio sinistro, assim, meio misterioso. O filme tem uma cena pós-créditos ali, assim, é uma piada, mas vale a pena assistir. Bom, o que que eu vou dizer sobre esse filme aqui, né, é um filme que é um prato cheio, pra quem gosta de RPG, pra quem é fã de RPG, talvez quem não seja tanto desse universo, vai achar uma história maneira, mas pra quem é fã mesmo, vai ver muitas referências aqui, muitos easter eggs aqui, e eu achei muito legal esse filme, viu. E esse filme aqui, distribuído pela Paramount Pictures, estreia dia 13 de abril no cinema. Inclusive, a gente queria agradecer aqui, o convite pra assistir esse filme, com antecedência, né, antes do lançamento, nos cinemas, e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal, né. Bom, então a nossa nota final, pro filme Dungeons & Dragons, Honra Entre Rebeldes, é 4,5. Lembrando que as nossas notas, vão de 1 a 5, e saem os nossos critérios de avaliação, Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like, e te inscreve no canal, pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima!